E agora a risa, né prefeito? Essa semana passada liberou em todo o território nacional. Então o ozônio hoje é uma realidade, vai começar o tratamento de saúde. Então, uma ferida que ela vai fechar aí com 90 dias, que a desapegação de ozônio é 30 dias. E o doutor Porto Urbano, o doutor Carlos e o doutor Pedrista de Juína, que eles estão fazendo a cirurgia, a gente está fazendo todos os tratamentos no ozônio, com aplicação, porque é muito rápido para fechar. Então, isso vai ser realidade no município da prefeitura, com o apoio do senhor. O primeiro município que vai implantar é Colisa. É mérito aí, prefeito. Parabéns. Beleza, então, pessoal. Vocês vão chamar o vice-presidente para falar? Chega aí, Léo. Fazer uma pala aqui, não é pala, vem com o povo. O Zé escapou você aqui, Léo. Tem que ser? Só uma coisa, fica aqui do lado da minha. É, é, é um maior obrigado, né, a todos, né, a gente não tem esse palavreado bom, né, a gente quer agradecer, né, os vereadores, né, os professores, né, a gente fez coisa também, pegou esse tempo que já está aí, pra um ano, né, os vereadores todos, né, não vou citar o cataulho, né. E também o pessoal, né, também que, infelizmente, voltou muita gente aqui, nossa, né, então, era pra ter bem mais gente, mas, se eu e o Gabriel está falando da pandemia, né, isso aí está, é, espantando um pouco, né, e tem um pouco de embaixo também, pra, o pessoal tá ali mesmo ficando em casa, né, mas, é, do, do teatro, né, se foi assim, né, é, agradecer ao Zé, né, que esse bem foi dele, né, assim, para aquele que foi, né, mas, é, agradecer mesmo, né, assim, que, ele, nós, nós dois, né, que nós estávamos aqui na, 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 na pancada, assim, que, que ficava pra voltar, né, se o trato ia voltar, né, então, muitas pessoas, né, falou mesmo que, que era um pouco, que era só política, né, mas, a gente ainda acreditava, né, que ia dar certo ainda, né, e, foi, foi que aconteceu isso, né, então, é, a gente não tem, assim, um bom pra, falar obrigado, mas, pra agradecer a todos, né, e, é mais que ter, tá aí na, 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 na política, né, e, nós aqui, comunidade, nós não devemos, assim, tá, é, debatendo com o outro, mas, nós temos que estar ajudando, né, a associação, né, temos que estar em grupo, né, para a nossa associação ter força, porque, infelizmente, sobre esse negócio de casinha, né, essas coisas do Michel, também, isso aí, fracassou muito a associação, né, mas, mesmo assim, nós estamos de frente aqui, e vamos continuar, né, mais que tem aí junto, né, que a gente mora aqui, e pretende ficar por aqui mesmo, então, vamos continuar, né, nós sabemos que não é fácil, né, estar de frente a essa situação, né, mas, acredito que, creio que Deus que nós vamos, tá bom, né, mas, obrigado, obrigado a Zéia, mesmo, né, que sempre gostou, né, aí a gente, tá aí, né, mas, obrigado, tá bom, né, obrigado, Beleza, pessoal, olha, fechou aí, né, fechou com o vice-presidente da associação, Edivaldo, conhecido popularmente como DEL, né, e, quer falar mais, DEL? Pessoal, vamos encerrar aqui, né, Zéia, vamos encerrar aqui as falas, vamos fechar, se quer fechar a tapa? Pessoal, tem várias pessoas perguntou como que é a questão do trabalho da associação, todas as comunidades que entregam para todos, o que acontece, existe as pessoas que são sóciosas que não vêm, vêm para trabalhar para a comunidade, só que assim, e existe preços diferenciados, aí eu não sei, a associação vai fazer o quê? Vai fazer o banco, aquilo que o prefeito falou lá, o banco, o uso e o... vocês entendam a mensagem, fortalecer quem? A associação. Então, o que acontece, a associação, a partir dessa entrega, com certeza, eles vão programar uma grande reunião aqui para chamar quem tem interesse de associar, de trabalhar, de falar quem vai ser o operador, como tu vai trabalhar, como vai ser a OSA, a HCC, aí, capta, agora pra frente, a comunidade. Então, a mensagem foi dada, para isso de que continuar viva, precisa que vocês fortaleçam a associação, porque se não fortalecer, hoje, por que Catuma briga pelo agronegócio, que são os barões do agronegócio? São os caras organizados, não é uma entidade ligada ao governo, não, o agronegócio toca com a associação do agronegócio, inclusive, o que é a prossocia, que nós estamos vivendo um dos maiores problemas aqui na Coniza, que, recentemente, o Itatá teve na reunião, na audiência, lá em Guiabá, que esses malandros do, né, como se fala, dos barões e tubarões, querem empurrar uma reserva aqui para a Coniza, lá no distrito de Guariba, porque eles derrubaram, desmataram tudo, resolveu o problema da prossocia, e, hoje, agora, o trem começou a apertar, não quis que empurrar a reserva no distrito do Guariba, por que? É uma associação dos barões e tubarões, então, eu quero dizer, por que eles estão fortes? Porque são unidos, então, essa associação precisa o quê? Com certeza vai se unir, vai chamar aqui uma reunião com toda a comunidade, para passar o trabalho da comunidade, e o trator, e vocês ligam a associação, que vai ser muito mais forte, e nós estamos enfrentando esse grande problema, né, prefeito? Dessa, mais uma reserva que eles estão querendo criar, que era 108, foi para 60, 168, agora foi para 468, e, agora, mais uma eles querem empurrar para cima do Guariba, isso é um absurdo, é igual o Luiz Carlos, tem esses dias batido na mesa, e dá um chute, quase quebrou a tribuna da casa lá, na questão, dois, três holicópios por cima, gastando dinheiro, essas operações, doido igual está aí, por que que não investe no agricultor, não resolve o problema da realização fundiária? Na verdade, professor, uma das coisas, tem uma reunião lá, ele falou, nosso sorteio presidente, conduzido, o vereador Mito teve o presidente, o vereador Tatá teve o presidente também, nessa reunião com os vereadores da região, para discutir essa questão, da questão desses climas ambientais aí, que o pessoal chega hoje, dentro da propriedade, dentro da propriedade, se pegar o trator, dentro da propriedade, puxando o elástico para fazer, os caras estão batendo e metendo fogo nas máquinas, dentro dos assentamentos do INCRA, que isso está acontecendo, então isso é um desrespeito com a população, então gente, vamos fortalecer a associação, porque com certeza com a associação forte, muito mais coisas vão estar vindo para a região, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença, e agora convidamos aqui o presidente, o prefeito Miltinho, o presidente da associação, Oséias Guedes, os outros vereadores também podem participar aqui, na entrega da chave aqui, prefeito, na entrega da chave que tratou aqui o presidente, por favor, presidente, vice-presidente, Del, vamos chegar aqui para receber, o nosso fotógrafo oficial da... vai tirar aí o fotógrafo oficial da agricultura, vai tirar a foto. Você vai ficar aqui a uma colete, senão você não pega a outra. Só tem como ele só redar um pouco, e aí, só por seu favor, obrigado. Vice-presidente, coloca a mão aí só para aparecer na chave, e aí, aparecendo na foto aí, capricho na foto. Ó, Oséia, tira o braço da frente do presidente que está aí, pastor, bora? Já tirou já? Beleza, então, está aí, ó. Parabéns a todos, façam o uso dessa máquina, se Deus quiser, e vai privilegiar a toda a sociedade. Agora é só revelar a terra, né? É da hora, né, esse trabalho de trator, gostei. Puxei a unidade. Isso aí, então, finalizamos aqui. Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Pelo leite, o café e o pão Pelo leite, o café e o pão Pelo leite, o café e o pão